Aê, eu sou o Fluminense, sejam bem-vindos a mais um novo vídeo de Among Us. Se você nunca viu vídeo desse jogo, eu vou deixar aqui a playlist lá em cima, depois vai ver todos os vídeos, hein. Mas aí, eu fui desafiada pela Lá Imperatriz, que falou, te desafio a jogar votando sempre no primeiro jogador. Ai, meu Deus do céu, vai ser difícil. Mas bora! Tá, tem dois impostores, meu Deus do céu. Isso aqui não vai ser fácil não, e por mais que eu saiba quem é o impostor, eu só posso votar na primeira pessoa. Vamos rezar pra que a primeira pessoa seja o impostor, né. Ai, eu não quero nem ver isso aqui. Me deu ruim aqui, ó. Ih, tá todo mundo saindo do jogo? 8, 8, 0, 50. Por favor, moço, não me mate. Eu tinha acabado de falar, por favor, moço, não me mate. Aí eu me fui lá e fiz o quê? Me matou! Caramba, já saiu todo mundo da partida, eu vou sair, tá? Chega, chega. Agora vai, tá? Imagina se eu sou impostora. Não, tá. Se eu fosse impostora, eu também ia ter que votar no primeiro, então não ia fazer diferença nenhuma. Viemos pro outro mapa aqui, o mapa antigo. Eu vou tentar não morrer nos primeiros dois segundos, tá? Complicado isso aqui. Vamos botar pra lá. Vou desfoliar aqui. Por que eu tô fazendo task de primeira assim? Tô louca pra morrer, né? Eu estou louca para falecer. Vamos ver aqui, o que que tá pitando aqui pra mim. Ai, na elétrica não, por favor. Ih, quem foi? Foi o branco? Caramba, eu não sei se foi o branco. No meio da galera. Não vi quem foi. Caramba, eu vou botar no verde, é o primeiro. Ai, Deus. Vi, foi o rosa. Não sou eu. Eu cheguei depois na sala. Tinha umas três pessoas. Vocês estão doidos. Caramba, a galera vai me tirar, gente. Tem quantos impostores? Me tiraram. Me tiraram. Eu cheguei depois na sala. E eles me tiraram. Parabéns, ó. Estão de parabéns esses jumentos. Não acredito nisso, gente. Eu não acredito nisso. Agora eu quero ver se alguém vai ativar a reunião aqui. Porque eu votei no verde. Quero ver se a galera vai acusar o verde. Porque eu votei no verde. Eu acho que era o laranja. Pelo que eu vi matando ali, eu acho que era o laranja mesmo. Vamos dar uma olhada. Cadê o laranja? Ih, é o branco. O branco também. É o branco e o laranja, eu acho. Estão sabendo jogar esse impostor, hein? Cadê o laranja? Ih, vai matar aqui, ó. Vai matar aqui. Não tô vendo o laranja. Será que ele saiu da partida? Foi o branco que me matou. Tá, isso eu sei, meu filho. Quero saber quem foi o outro. Ninguém achou ainda o outro, gente. Ih, mas acharam o preto. Já saiu, não era ele não, então. Ou será que só tem o branco? Ninguém vai falar que me acusaram e não era eu? Ninguém? Sério? A galera tá fraca aqui, hein? Aqui, Elaine, sem vergonha. Se fazendo desentendida. Que bonito, né, gente? Que bonito. Fica fazendo desentendida assim. Você viu o que foi? Você viu o que foi? Eu acho que um impostor é o azul. Calma. Vamos ver quantos impostores tem. Se só tem um, o outro impostor eu acho que era o laranja. Vamos dar uma observada aqui. Ih, o verde botou no azul. Mas não é o azul, não. Ou pode ser também, não sei. Vamos ver se tiver dois impostores. Tem dois. Tá. Então um é o branco e o outro eu não sei quem é. Eu acho que é um do... Ih, ai, que susto. Eu acho que é um dos verdes. Eu chuto que é o verde mais claro. Vamos ver se o verde vai fazer. O azul não fez. Tá, o verde claro fez. O azul não fez. O azul não fez a task. Eu acho que é o azul mesmo, hein? Eu acho que é o azul. Vamos ver se ele vai matar o verde aqui, ó. Tá perseguindo o verde. Era o azul! Caramba! Todos os geometros isso aqui, tudo. Eu, hein? Vamos ver se a gente tem mais sorte agora, tá? Eu espero que sim. Eu tô sendo o que casa da sala nem porque eu voltei na pessoa que tava em primeiro. Mas porque as pessoas... Eu sei, gente. Eu não sei se a gente é doida. Eu sei lá. Agora o bagulho ficou louco. Agora o bagulho ficou louco. Caramba, vamos dar aquela disfarçada. Ih, tá todo mundo saindo do jogo. Ah, vamos matar esse marrom aqui já. Marrom não. Roxo. Caramba, eu tô conseguindo matar! Matei, tchau, meu filho. Peraí, deixa eu dar a volta. Fingir que eu tava saindo de lá. Pra ir lá consertar o negócio. Ih, acho que ninguém vai consertar, hein? Acho que vamos ganhar. Ih, consertar, consertar. Boa. Deixa eu ficar mais por aqui assim. Será que se eu matar o cara ali embaixo dá pra ver na câmera? Otário! Não deu tempo nem de abrir o chat, gente. Que isso? Esse desafio do primeiro aqui não tá dando certo, gente. Não sei o que tá acontecendo hoje. Ah, ah, ah. Tripulante, dois impostores. Ok. Eu vou tentar não morrer pra poder discutir no chat. Porque eu preciso da discussão no chat. Eu quero ver se alguém vai me acusar. Passar o cartão que eu vou ficar desse lado aqui. Porque eu não gosto de ficar na montoeira de gente. Porque eu sempre morro. Eu sempre morro. Ih, rosa vai me matar. Ai. Ai. Não! Eu falei! Meu Deus do céu, eu não consigo. Eu não consigo. Eu não consigo ficar viva, meu Deus do céu. Todo mundo me matando. O que tá acontecendo? As pessoas tão me perseguindo hoje. Eu tava tentando só fazer um desafio, entendeu? Só tentando fazer um desafio, não dá. Ah, não dá. Tchau. Ih, essa sala aqui que tá cheia de fanbaby. Vocês tão dominando esse jogo. Gostei. Oi, fanbaby, tudo bem? Como é que você sabe que sou eu? Eu não vou morrer agora. Eu vou andar com todo mundo. Eu não vou fazer porcaria nenhuma. Eu vou ficar andando só com a galera porque eu não quero morrer. Caramba. Cadê todo mundo? Eu vou ficar correndo que nem louca. Reunião de emergência, mas já? Ih, agora que o primeiro sou eu! Vou ter que votar em mim? Me sigam. Aff. Ih, agora, gente? Eu vou votar no primeiro desse lado aqui então. Eu não vou votar em mim, não. Tá, eu vou votar nesse aqui, ó. Que é o primeiro desse lado, tá? Vamos ver. Vamos votar no roxo aqui. E vamos ver se o roxo vai me odiar. Tá, só eu votei em alguém. O laranja votou nele mesmo. Isso aí vai dar B.O., hein? Isso aí vai dar B.O. A galera não vai gostar disso aí, não. Vai ficar estranho isso aí. Tô sentindo. Ok. Eu vou andar com todo mundo. Vamos lá consertar o troço. Eu não quero perder a partida, não. Boa. Quem fez comigo? O verde ou o amarelo? O roxo tá ali. Podia ir atrás desse roxo? Sei lá. Ai! Me fecharam. Socorro. Socorro! O preto me fechou aqui com ele. Socorro. Tô vazando. Tô vazando. Alguém quer me assassinar. Eu tô vazando. Ih, o cara saiu do jogo. Ai, isso aí não tá dando. Vou ficar aqui de boa. Tô aqui de boa. Tô aqui de boaça. Deixa eu descer aqui. Teriguei. Cadê todo mundo? Tem um negócio pra fazer aqui. Eu faço esse negócio aqui? Tô fazendo já, né? Tô fazendo. Tô louca pra morrer. Aqui, pá, 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 pá. Pá. Beleza. Fiz dois aqui. Tem o que pra fazer o quê? Ih, o preto tá ali. Vou fazer esse aqui, já que eu tô aqui mesmo. Que eu não tô nem aí pra provar pras pessoas, não. Tô nem aí. Tá, galera vazou dali. Tem um preto aqui. Tem um azul na câmera. Ele não tá vendo a câmera. Ai! Achei que eu tinha morrido. Meu Deus do céu. Achei que tinha me matado. Eu vou votar aqui, ó. Fã baby. Na fã baby. Que não é a fã baby. É a fã baby. A galera tá combinando voto. E eu tô nem aí. Tá? Isso aqui. Eu não sei se a galera vai achar suspeito. Porque até então não tão achando. Ninguém tá ligando. Acho que as pessoas nem prestem atenção em o que as pessoas votam. Aí. Só eu votei aqui no preto. Sem sentido nenhum. Agora eu acho que o preto vai ficar ressabiado, hein. Eu acho que vai. Era o impostor mesmo verde. Ai, ganhamos! Não dá tempo, né, não? Não. Esse desafio não tá não pra fazer, gente. Pera aí. Vamos. Não. Calma aí. Isso aqui vai acontecer. Isso aqui vai acontecer. Não é possível. Não é possível. As pessoas não tão nem aí. Agora vai. Será que eu vou morrer? Quanto segundo eu vou levar pra morrer? Mas já? Tá. Eu vou ter que votar aqui na Bia. Por que tem dois nomes vermelhos? Ai, meu Deus do céu. Ou a criatura tá se fazendo. Ou sei lá. Porque quem tá com o nome vermelho é o impostor, né, gente? Vou votar na Bia. Vamos ver se a Bia fica chateada. Rosa quer andar comigo? Que cor que eu sou? Eu sou vermelho. Votem aí. Bora. A galera mó fofinha ajudando. Você tem que matar os outros quando tá assim. Fofinho, gente. Faltar só a Bia. Ih. Tiraram a criatura. Será que ela... Será que era mesmo? Ela não sabe jogar? Vamos ver. Não era. Meu Deus. Fez a Bait. A Bait da morte, né? Não entendi. Por que essa Bait? Mas tá tudo bem. Ninguém me mata. Eu não quero morrer. Por favorzinho. Vou subir aqui. Passar aqui pro lado. Porque acho que aqui vai dar bom. Essa galera que tá andando junta. Sei lá. Meio estranho. Aquele verde claro lá tá muito estranho. Vamos fazer a Bait. Vamos ver. Ué? Ué? Onde é que foi parar o verde claro? Será que ele usou o negócio? Estranho. Ai, que susto. Ninguém veio. Eu vou morrer sozinha. Eu não quero morrer sozinha. Vamos fazer aqui. Meia, sete, três, quatro, um. Tá. Sobe lá. Sobe lá. Faz aí. Ih, morreu o verde claro. Eu achei que era o verde claro. Tá, e quem que a gente vai votar agora? Vou votar no primeiro desse lado aqui. Vamos votar aí, ó. No rosinha. Rosinha acho que vai dar treta. E aí? Vou desenvolver mais a fala. Que talvez esteja faltando isso. Amarelo, por que não fizeste a sabotagem? Eu fiz. Mas eu vou votar no rosa. Eu vou votar no rosa. Só porque ele é primeiro. Vou o amarelo. E eu vou no rosa. Aí se tiver dois impostores ainda, a galera vai achar que sou eu também. Aí vai dar ruim. Não vai dar pão não. Olha lá, votei no vermelho. Será que o vermelho... Quer dizer, votei no rosa. Eu sou vermelhada? Meu Deus, que confusão. Ninguém foi injetado. Agora o pau vai comer. Agora... Tem dois impostores. Tem dois impostores. Vai acusar eu e o amarelo. Quer ver? Vai acusar eu e o amarelo. Certeza. Será que ele faz ali a cabine? Faz nada. Fez nada. Quem vem fazer comigo? Porque eu não quero perder outra partida. Faz, gente. Lá em cima. O rosa fez comigo. O rosa fez comigo. Mas vou continuar votando nele ainda. Vou continuar votando nele. Tô nem aí. Tá, eu vou fazer com ele aqui o negócio. Será que ele vai ficar aqui comigo? O que eu vou fazer aqui? Fiz, fiz, fiz. Ainda bem que foi rapidinho. Ai, que eu tô tensa. Fazer aqui. Só vir aqui. Adoro essas que são rapidinhas. Porque, entendeu? A chance de morrer é bem menor. Cadê todo mundo? Cadê todo mundo? Não tem ninguém aqui. Ih, se matar só mais um, acho que ganha então, hein? Que não tá tendo ninguém aqui. Cadê galera? Eu não acho ninguém. Hum, esse ano. Suspeito aquilo ali. Bem suspeitinho. O amarelo tá aqui, gente. É amarelo esse ano, certeza. Ih, deu ruim. Ai. Ai! Não! Eu falei que tinha dado ruim. Meu Deus. Eu falei que tinha dado ruim. Ai, eu tô com azar gigantesco. Eu tô com azar gigantesco. Cadê o resto da galera? Não tem mais ninguém aqui. Ai, meu Deus. Cadê o rosa? Rosa! Ai, quem me achou? O rosa. Deu ruim, rosa. Deu ruim. E aí? Amarelo, vi. Boa! Ih, agora. Eu tinha votado no rosa antes. Será que eles vão levar isso em consideração? Passou pelo corpo e não reportou. Ih, não é o rosa. Depois voltou pra me matar. Eu tenho o task. Rosa tava comigo. Tava nada. Ixi, quem que sobrou só? Só eles três. A Carol não vai votar. A Carol vai votar no amarelo. Perdeu o amarelo, cretino. Olha lá. Não é o rosa hoje. Já era. Já era pra amarelo. Já era pra amarelo. Não deu bom, não. Ih! Não votou em ninguém ainda, criatura. Era um impostor. Tem um impostor sobrando? Não? Tá doido? Quero outro impostor. Sei lá, gente. Eu sei lá esse aqui. Aí. Não deu certo esse desafio aí, não? Eu achei que as pessoas ficaram revoltadas porque eu tava votando nela sem motivo nenhum. Mas elas não ficaram. Mas então é isso. Se você gostou desse vídeo, não se esquece de deixar o like, comentar fofo e também se inscrever no canal. Tá bom? Um beijo. E até a próxima. Tchau!